Ai, 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 estou sangrando, que dora, ai, estou doendo Ixi, de um caiu, tem que me empolgo, ai, está doendo, tem que manter sangue, deve se alguém tá sobrou aqui eita deixa eu tomar com o dedo aqui se não pode furar aqui pula vem ai ai vamos lá tá sendo tudo aqui vamos cara cara tá bem aqui cara oh oh alguém sumiu o vídeo por aqui hummm hummm apagar ele hummm fala comigo hummm tudo bem ai vamos então bora deixa eu pegar um gozinho eu tenho um exército vamos fazer um gozinho um gozinho tem um gozinho tem um exército vai acho que eu só vou ter aqui no meu joio ah espé vai soltei ai 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 acabou pedra de ar porque eu tive que viajar no desafio só pros casos da clínica no exército eu vou ter trabalho de médico ai ai não 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 ficou sem vinho aqui não não põe põe aqui põe 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 um gozinho também vambora põe põe quebra quebra o coco põe perre cacau perre só com perre mais 6 cacau aí e é é e e ainda aguentar pelo fome deixa eu descer ai não 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 que a barba ai minha mão não 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 tenho que fazer o machado para acabar essas árvores podia fazer um tank e policópio me salvar sinal vai me dar hoje não para fazer amanhã eu faço não não acho que uma casa para mim vamos aqui vamos é vou matar porco e vaca ah desculpa eu tenho que fazer isso desculpa ai ai o foco morreu desculpa olha é ai não 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 nem Quebra! Vai! Vai! Enquanto vamos ficar sem as árvores. Enquanto. Bora ficar aqui em cima. Tem ninguém na auxílio. E também. se написava-se e traduzia que não se enganasse! A Latexão da Editora esteja Massachusetts é afunas. A CRIFONDENÇÃO com essa종ha é a데. e agora И看到am com os dois Legenda Adriana Zanotto